Eu ainda estou com aquelas duas possibilidades, descansar hoje à noite ou irmos para uma festa, se chama um show medieval, muito animado, muito cheio de itens diferentes, até mesmo coisas incenses como malabares, como câmara elástica, muita coisa, enfim. Então, os senhores, por favor, me digam o que eu quero fazer e então eu vou providenciar tudo, ok? Já está um pouquinho em cima da hora, mas vamos providenciar. Para amanhã de manhã, nós não estamos todos aqui, eu vou passar primeiro o aviso, porque nós somos a maioria, depois eu vou procurar as sete pessoas que não estão aqui, para avisar individualmente a todos eles. A nossa saída amanhã, caminhando do hotel, dez horas. Caminhando, vamos até o ponto do ônibus, onde vamos chegar aproximadamente, o primeiro vai chegar a dez e dez, o último deverá chegar a dez e quinze. E vai ser, então, a nossa saída. Ponto de encontro, para iniciar a caminhada no mesmo local que nós estávamos hoje, para sair para cá, vai ser iniciado às dez horas lá da recepção do hotel, com suas bagagens de mão, café da manhã tomado e o seu check-out do hotel devidamente providenciado, ok? Então é isso aí. E eu tenho agora só que falar sobre bagagem. Tá bom, tá bom.